Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje como vocês vêm, olha o paraíso onde eu estou estou aqui gravando para vocês, para mostrar para vocês a beleza da minha cidade é a cidade de Canavieiras, aqui são as águas das praias de Canavieiras está aqui o Gabriel correndo atrás, mas hoje a maré está cheia e está aqui a beleza das praias a gente está aqui nas praias, como no vídeo passado eu mostrei para vocês lá a minha casa, como é que a gente está a situação que estamos passando então meu marido resolveu ficar aqui, achou uns biquinhos para fazer hoje ele veio aqui fazer esse bico que é aqui do lado dessa lindeza que é a criação do Senhor Deus que fez para nós e aí eu vim aqui e resolvi gravar aqui para vocês, para vocês verem como é maravilhoso esse lugar ele está trabalhando e a gente veio junto com ele para curtir esse lugar lindo, maravilhoso e também aí eu resolvi gravar para vocês verem, para vocês desfrutarem junto comigo vim trazer vocês para as águas de Canavieiras então sinta aí essa beleza do vento batendo aqui no meu rosto espero que vocês sintam essa coisa boa que é morar assim na beirada do mar muito bom então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e tchau, até o próximo vídeo